Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Vlogs aqui no canal. Então, hoje o dia começou assim bem corrido. Eu fiquei dormindo na Corbi e entretanto põe assim um banhucho bem rápido porque tenho aqui duas beldades comigo. Três beldades a contar com o Luís. Vamos ter um dia de gravações e ainda por cima a Jô está na cidade. Vem ter connosco, então nós vamos aproveitar para gravar, a Claudia e a Cláudia também vêm ter connosco. Então vai ser um dia de muita, muita coisa a rolar. Já estás tudo reunido e as pizzas chegaram agora mesmo. A casa da pizza sempre a triunfar nesta casa porque são as melhores pizzas da Almada. Estas pizzas são tão boas! Meu Deus, espera aí, espera aí. Aquela pressão de vogue mas... Tcharam! Estas pizzas, casa da pizza é vida. É por isto que eu vivo na Margem Sul, por estas pizzas. Pode que eu venha para aqui também, se isto é, isto é, isto é muito bom. Inês, acabaste de comprar a casa. Próxima coisa, quando lá fôs, levas, tá? Levas, são tão boas! Não vos passa pela cabeça, são muito boas. Eu já me estou a babar. Tão bom! São ótimas! E estas foram as nossas escolhas. Ananás, fiambre e queijo, que é sempre um plus. Tomate, mozarela e manjericão. E depois pepperoni que não pode faltar aqui para as nossas twins. E pronto, tudo pronto! Bem pessoal, já gravámos um vídeo agora mesmo e entretanto tivemos que nos maquilhar porque o vídeo que nós fizemos no canal da Jo está super divertido e foi com maquilhagem, e foi com maquilhagem que vocês depois vão ter que ver e entretanto, oh, Jo já está a preparar para gravar-nos para o canal e adoro o chapéuzinho, estou a adorar a fantasia. Fica super bem! Fica super bem! Como o cabelo não está bom, o meu cabelo acordou a dizer dia não. Como assim, o cabelo não está bom. Dia não, e então assim está mais disfarçado, já parece melhor. Não, mas fica super bem! Eu gosto! Ficas uma boa Natal bonitona. Eu gosto por estas coisas. Eu gosto por estas, chega aos meus vídeos de Natal, acho que faz todo o sentido. Só que eu normalmente corto e depois fico assim. E temos ali a Team Edição, vejam só, temos o Luís, a Clau e a Gló. Tudo no Team Edição. Muito lindo. Isto hoje é todo um setup de produção, realização aqui em casa. Foi pizzas e de repente, oh, todo um workflow a surgir. Já temos o cenário aqui montado, é sempre tudo com a minha árvore de Natal atrás. E é assim, vai surgindo, vai fluindo. Bem pessoal, o dia com o ótico de filmagens acabou por agora. A Jo e o Luís também já foram embora. Foi super divertido, eu adoro tê-los cá. E realmente a Jo é uma querida. E a Gló e a Gló e também a Nez e também a Clau. Portanto, é sempre maravilhoso estar com eles e trabalhar assim neste ambiente tão divertido e tão boa onda. E agora vou então ter com os meus melhores amigos para fazermos a troca de prendas. Portanto, isto é tudo meu corrido. Mas foi o único dia que nós conseguimos mesmo estarmos juntos e estarmos unidos. Portanto, vamos agora encontrarmos no LX Factory para fazermos a troquinha de prendas. Já estamos aqui no nosso... Get... Não, não é Get. Já estamos aqui no nosso Family Reunion com os favoritos. E vamos começar a nossa troca de prendas e a Jo vai começar, vai. Então, minha pessoa vem... É o meu superintendido. Sua! Não, confesso que nós já estávamos a gravar. E depois entretanto, não, para tudo, vamos gravar um podcast. Oh, meu Deus. É o quê? É o quê? Oh, meu Deus. Obrigado. Notas que ele é fã do Harry Potter, não é? Nada. É a minha prenda. E para uma tia. Uma das... Espera, espera, vai. Uma das tias mais. É tia... É tia... Feio do Brasil. Que fofo! Vocês literalmente estavam os dois. Será que o saco de roça é para mim? Que fofo! Nossa! Mostra! Ela! Já sabemos quem é que bebe aqui nesse grupo. É, sim! Rir, rir, para não chorar! Você acha que vai aguardar? Não, não, então. Agora começa de novo, não é? Começa. Eu já sabia, sabe? Tens um cartão. Tens um cartão. Pensa pelo lado vestido. E tens um lenço para chocar com ele. Não, eu adorei. Porque nós quando fomos à Amsterdão. Pensa assim, Sara, o meu amigo secreto, é não sei o quê. E ela... Eu não disse nada. Não, não, não. E eu sinto certeza que eu sou amiga secreta dela. Não disse quem é. Eu não disse quem é. Que feio de uma rocha de cor-de-rosa. Tá bom, eu também. Oh, meu Deus. Obrigada, Mami. Obrigada. Ah, que difícil. Não, eu tenho uma coisa a defender. É minha defesa. Eu não tive tempo em vermelho. E o meu homem inscrito já sabe quem é o meu homem inscrito. Toda gente já sabe. É o meu coração do Brasil. Meu amor incondicionado sabe qual é o meu. Vamos lá. O que é que será? O que é que será? Vai inscrito. Vamos lá, vamos lá, gente. É que eu já vi o que é. Toda gente já viu. Toda gente já viu no teu vídeo da casa, Inês. Elas tiveram... Nós sabíamos que ela não gosta de conversar. Mas por que eu li? Não é não. Não, não, não. É as manhinhas do Dobby. E as manhinhas do Dobby. Eu também sou o Potterhead. Era ali, era ali. E na minha defesa, eu acho que você ainda reta em clone. Slytherin. Como eu. Os últimos serão os primeiros. Os humilhados serão exaltados. A minha pessoa secreta é muito especial. Foi muito difícil encontrar alguma coisa pra ela. Eu queria alguma coisa que remetesse a caveira. Ai meu Deus. Não deu. Era só pra dizer que eu não encontrei. Tudo é natalino? Tava difícil. Então eu espero que você goste. Oh, que idinhos. Oh, meu Deus. Uuuuuh. Feliz Natal. É um vestido de lanchola. Só pode. Não. Não. Awww. Ah, é pra ser cheirosa. Cheirosa. Nossa. Uuuuh. Eu não quis dizer que era pedido. Que lindo. Que lindo. Temos de manhãs iguais. Temos de manhãs. Temos de manhãs. Que bonitinho. Temos de manhãs. Que bonitinho. E pronto. Agora vamos meter a conversa em dia. E depois vamos partir para nós entrar aqui. Não está a gravar pois não, Guinex? Ah, já está. Vê lá, Gu. Se conheces. Já está a gravar. Eu estava a ver ali o coiso. Está bem. Gostas, Guqui? Gosto. Adoro esta manhãs. Estas são umas olhas no carro daí mesmo. Só para contestar. Está muito confortável. Está muito confortável. Não sei o que vocês querem ouvir. Já sei. Eu, para mim, meto aí RuPaul. RuPaul se faz chameleiro. Mas RuPaul. Inicio de condição. E a filha falou? Não. Da e-mail? Inicio de condição. Ah, ok. Olha os viciados. Todos no telemóvel. Gaspas. Temos aqui uma nova edição. Bazi de seu nome. Olá, Bazi. Não. A Bazi teve no vídeo, que nós já fizemos há imenso tempo, a ensinar-me de café. Não sei se vocês se lembram. Mas é assim. Amigas, é assim. Estão para sempre. Não é só apresentar. Estamos sempre feridas. E pronto. Tenho aqui a minha peste também. Já começa. E viemos ao Franky's. Entretanto, G e Gustavo têm uma coisa para partilhar. Por favor, contem-nos o que é que aconteceu. A cara do Budistudio. Gustavo, peraí. Gustavo, peraí. Gustavo, peraí. Onde é que está? Gustavo com O. E a G. E a G. A G é o máximo. Mas o teu nome é complicado, G. A 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 G. E a G. 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 E adivinhem quem vai partilhar de sobremesa comigo? Amigos, eu não comportei, só as patatinhas. Sabes que na nossa vida há sempre um compromisso no parqueado. Mas eu não aceito. Eu não preciso aceitar. Já percebi. Eu vim aqui ao Frank e as veram-lhe só. Como é que era? Estou a rolar. Então, vocês gostaram de adiantar? Sim. E pronto, agora vamos tirar uma fotinha, não é? Exato. Ora lá. Bom dia, pessoal. Esta é a minha realidade. Quando acordo, parece sempre o Einstein. Mas ontem que vamo chegar tarde a casa. Tem sido jantares a dar jantares. E hoje vou ter outro, portanto. Tem sido ultra positivo por um lado, mas por outro lado é super cansativo. Principalmente porque o vlogmas também já está acumulado, sabem? Então, tem sido muito trabalho. Tudo muito a correr. E então, já começo a sentir algum cansaço. Entretanto, vou-vos mostrar a confusão que está na minha casa. Porque isto é o cenário geral de ontem. Nós temos estado aqui a gravar. Mesmo assim, já houve coisas que estão ali mais ou menos arrumadas. Que até foi a joia. Claro que deram um jeitinho. Foram umas queridas. Mas... Está tudo um bocadinho do avesso aqui em casa. Não só aqui na sala, mas também algumas donas. Tenho mesmo que tratar da roupa hoje. Infelizmente, tem estado a chover. Porque, portanto, eu provavelmente vou ter que ir pôr a roupa a secar à lavanderia. E também pôr alguma roupa a engomar. Porque coisas de cama e assim, eu peço sempre na engomadoria para fazerem. Entretanto, preciso urgentemente de um café. Vesti só umas calças muito básicas para ir lá fora. Para ir trocar o carro de sítio. Eu não podia deixar onde estava. E agora preciso do meu mega cafezão. Porque eu estou morrendo hoje. Bem, já temos a sala aspirada e arrumada. Temos ali uma sessice debaixo da mesa a tirar um cochilo. E pronto, o resto já está tudo arrumadinho. Tem aqui a minha câmera e a ring light. Porque nós estivemos ontem a gravar aqui em casa. Éramos muitas pessoas e uma estúdio é pequenina. Então viemos aqui para casa gravar. Então eu tenho aqui o material. E acho que até vou aproveitar para fazer novamente aqui o cenário. Como fiz ontem com elas. E gravar sugestões de prendas natal. Porque sim, tenho aqui várias coisas. Que já sugestionei para o natal. Prendas que já comprei, etc. E assim pego nas prendas que já sei que vou oferecer. Para também vos sugerir caso vocês tenham interesse. E pronto, é isso. Entretanto dei aqui uma organizadela também. Estive a limpar tudo. Tenho aqui a revista da Mafalda. Que ela nos deu quando foi o jantar de youtubers. Ela foi uma querida. Trouxe as revistas para nos oferecer. E tenho aqui também o livro que a Inês me ofereceu. Que eu estou desejosa de começar a ler. Infelizmente com o vlog. Mas se não vai ser possível ela começar a lê-lo já. Mas estou muito curiosa. É um livro que já há muito tempo que eu queria ler. Portanto eu amei estes presentes. E então coloquei aqui em destaque na sala. O meu cabelo continua ultra estranho. E eu hoje estou ligeiramente preguiçosa. Não vou mentir. Estou com muita preguiça de me arranjar. Então o que eu vou fazer é permitir-me ficar mais um bocadinho de pijama. Vou editar o vlogmas. E depois aí sim, a seguir ao almoço. Tomo um grande douche. Preparo-me para gravar. E arranjo-me também para o jantar. Por isso não quero atrasar. E quero ver se consigo ter um dia ultra produtivo. Tal como ontem tive. Ontem foi caótico. Mas muito produtivo. Nós conseguimos gravar 4 vídeos ontem. Seguidinhos assim. Tuc, 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 tuc. E ainda conseguimos também editar. Todas nós os nossos vlogmas. Portanto foi caos. Mas valeu totalmente a pena. Depois também me diverti muito com os meus amigos à noite. Foi super divertido. Soube muito, muito bem. Já há muito tempo andávamos assim juntos. E a divertir-nos tanto. Mas pronto. Depois sofrem as consequências, não é? De ter estado até à noite com eles. E não ter dormido quase nada. Mas pronto. Vamos tentar ser bonzinhos. E permitir aqui um bocadinho mais de preguiça. E depois avançar então com o que temos para fazer.